Música Hoje a nossa UPA está fechada, na verdade nem foi inaugurada, há mais de 9 anos gente. Tem tantas pessoas que precisam dessa UPA em funcionamento. Eu vejo pessoas saindo daqui, deslocando para outras regiões, como Ouro Verde, Valinhos, Unicamp, de 30 a 40 quilômetros. Gastam em torno de duas horas para chegar até essa unidade. Então, pessoas, eu venho aqui em meu nome, em nome dessa manifestação, desse pessoal que estão aqui, sabe, pedindo para o prefeito, para o governo que ajude a gente, que consiga inaugurar essa UPA aqui o mais rápido possível, que vai salvar muitas vidas. É em torno de 200 mil pessoas que vão ser atendidas por mês. Vocês têm noção disso? Vamos lá gente, vamos nos unir. A força é fundamental, a união é fundamental, precisa de vocês. Música Se estivesse funcionando já há quatro anos, como está parado, ia desbloquear todo aquele sufoco que a gente passa no centro de saúde. A região cresceu demais, só muitas pessoas que saíram dos seus planos de saúde e vêm para a rede municipal. E sufoca demais. E com a falta de médico no centro de saúde, fica difícil o atendimento. Então, se estivesse funcionando, como era previsto há quatro anos atrás, estaria bem tranquilo para ser atendimento a essa população toda que precisa e sofre tanto. Música A gente fica totalmente sem atendimento. No centro de saúde, por exemplo, que eu sou conselheira, que é o CS Esmeraldina, a gente não tem médico nenhum lá. Então, a população fica sem ser atendida, porque não tem nenhum, além de não ter médico no centro de saúde, a gente não tem uma UPA em casos de emergência. Então, a população fica totalmente desatendida, é muito sofrimento, principalmente para idosos e crianças. A gente se necessita, vai no Marugat e não tem atendimento, né? Vai nos outros lugares super lotado. Então, não tem nem como ficar doente, né? Porque tem uma coisa que está perto, né? Infelizmente, só no nome, né? Infelizmente, tem que abrir mesmo. Música E utilizo tanto o UPA, Orozimbo Maia, UPA não, o posto de saúde do Orozimbo Maia, como o do Samambaia, que foi queimado, né? Está abandonado e está começando a obra dele. Ao invés deles reativarem isso daqui, fazer isso aqui funcionar, ser inaugurado isso daqui, eles estão gastando verba com outras coisas. A atitude de quem é responsável por essa cidade, ela é criminosa. Ela é criminosa, você tem uma necessidade muito grande, tem um prédio pronto e qual é a explicação para quatro anos isso não funcionar? Qual é a explicação? Não tem mais explicação. Terá que ter um novo prefeito para assumir isso e fazer isso funcionar? Enquanto isso, a população fica à mercê de quem? De levar para outras UPAs? O mais difícil é o prédio. O prédio está pronto. Profissional para isso, tem. A UPA está fechada há quase 10 anos e nenhum responsável, um prefeito, um governador vai vir ajudar aqui. Já gastaram mais de 5 milhões nessa obra e eles não fazem nada para tentar ajudar a pessoa que tem saúde. Aquelas pessoas estão na UTI, estão morrendo, tem muita gente morrendo, por quê? Tem muitos UPAs fechados, tem muitos médicos que não estão fazendo o trabalho deles. Esta UPA está pronta. Um ano e meio que a população desta região andam do outro lado da cidade para ser assistido, esperando 8 a 12 horas para ser atendido. Se essa UPA estivesse sendo atendida aqui à população, poderia diminuir no Mário Gat, diminuir no São José, diminuir no Hospital Ouro Verde e garantir uma assistência com melhor qualidade para essa população. Nós questionamos o prefeito Jonas por não dar atenção à saúde na cidade de Campinas. E questionamos, através do movimento popular de saúde, que nós precisamos de uma saúde digna, de qualidade, que atenda toda a população da nossa cidade. A luta não termina. Ela sempre tem o que se fazer. É por isso que nós achamos importante, principalmente porque a UPA está fechada há mais de um ano e meio, dois anos, pronta. E já vem, desde o seu primeiro projeto de construção, já há sete anos. O presente que o Jonas deu para a gente foi aumentar a passagem. O presente que o prefeito deu para a gente é ter 1.850 cargos comissionados, apadrinhados políticos, que fica puxando o saco do prefeito. Inclusive, houve uma decisão judicial para a cassação do mandato do prefeito Jonas, porque ele está cometendo um crime de colocar apadrinhado político para ficar protegendo ele. Enquanto isso, falta a UPA funcionar. Então, nós estamos aqui em solidariedade aos usuários, aos moradores da região e dizendo que a gente está junto na luta e na resistência. O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido!